Um motorista identificado como Alcides Gomes Barbosa Neto, 30 anos, morreu em um grave acidente na MA034, no trecho que liga as cidades de São João dos Patos e Passagem Franca, no Maranhão. Ele que era natural de Teresina, dirigia uma carreta B-Trem. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 5 de dezembro. O corpo foi encontrado carbonizado a dois metros da cabine do veículo. Foi apurado que ele estava a serviço de uma empresa de transporte de combustíveis e levava óleo diesel. Vídeos registrados por moradores que passavam pela rodovia indicam que ele perdeu o controle da B-Trem, invadiu uma mureta de proteção e desceu a ribanceira. Na sequência, a carreta explodiu. Mais de duas horas após o acidente ainda havia fogo nos destroços do veículo. De acordo com o 35º BPM, a identificação da vítima foi possível por meio de documentos que estavam em uma mochila encontrada no local. A guarnição de serviço se deslocou até o local e encontrou uma carreta B-Trem tombada e em chamas, fora da pista. As chamas que consumiam o veículo estavam muito fortes e impediram a guarnição de uma aproximação e uma análise mais minuciosa do acidente. Próximo ao local foram encontrados uma mochila preta com documentos hipertences como uma furadeira, um par de tênis, fogão de duas bocas e uma mangueira de gás. Informou a PM de São João dos Patos. Familiares da vítima já se deslocaram à cidade. As causas do acidente serão apuradas. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.